Estudantes da UFMG se reuniram no fim da tarde de hoje, no saguão da reitoria, em encontro convocado pelo DCE da Universidade. O tema do debate, o programa Futurice, proposta do MEC para a busca de alternativas de financiamento da Educação Superior Federal. Nós entendemos que o Futurice é um projeto de privatização da Universidade. Então o governo tem como plano de fundo uma fundamentação muito prática. Primeiro sucateia a universidade, então corta as verbas, primeiro faz com que as universidades federais tenham que cortar a luz, deixar de pagar a luz, etc. Para depois apresentar a solução, que para ele é a privatização. Nós somos veementemente contra isso, por isso a gente acha importante que os estudantes também se mobilizem. Para entender esse projeto que é muito complexo, são mudanças nas 17 leis, e a gente precisa entender de forma aprofundada para conseguir nos posicionar e ser semente mesmo. E o financiamento é uma peça-chave desse jogo, porque sem recurso você não funciona na universidade, né? Defendemos a educação, defendemos a política, só que o recurso acaba que funciona muito importante para manter os laboratórios, para poder manter esse funcionamento diário da universidade. Então hoje o financiamento cumpre um papel muito importante, inclusive para financiar a assistência estudantil. A assistência estudantil deve ser financiada nesse contexto todo. Então os estudantes participarem dessa discussão é se apropriar de muitas vezes uma coisa que parece que é distante, parece que é uma coisa de economista, só que não. Diz respeito a nossa vida, então nós temos que saber cada vez mais da questão do financiamento e lutar para que tenha um financiamento público na universidade, não sim particular, não só privado, mas sim público. Porque isso garante a nossa autonomia e garante o desenvolvimento da universidade como um todo. Eu acho que primeiro é muito importante que a gente entenda o que são os cortes e como eles vão impactar a gente no ensino, na pesquisa, extensão. E segundo, eu acho que é muito importante que a gente entenda isso para conseguir mobilizar mais e mais estudantes para lutarem por isso também, porque são os nossos direitos que estão sendo destruídos aqui, estão sendo tirados da gente. Então eu acho que o futuro aí é temeroso, eu acho que a gente tem que lutar, porque essa política, na verdade, joga a universidade pública, gratuita, que está em função da sociedade para uma universidade que está em função do dinheiro, do capital por si só. Como resultado do encontro, o DCEU-FMG vai tentar organizar fóruns estaduais para discussão do Futurice, com a participação de alunos de outras instituições federais de ensino superior sediadas em Minas Gerais. Aplausos 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 Aplausos